Estar com você é como estar nos braços da felicidade. Sinto-me tão à vontade que nem mesmo querendo dá pra explicar. Olhar-te é bom, gosto da sua cor, embora tenha muito mais valor pra mim do que ela abriga. Como eu queria ser, momento ou sentimento, acendido de ser, fora e dentro de você pra te conhecer com mais fervor. E se isso é amor, eu não sei, eu só sei que quero sempre estar presente no seu olhar e ver-te, vendo-me onde quer que eu vá. E se isso é amor, eu não sei, eu só sei que quero sempre estar à frente do seu olhar e ver-me vendo-te onde quer que você vá. Anseio-te livre ao ver-te sorrindo à tarde, tão forte na minha saudade que nem parece estar presente a dor no instante no meu coração. Anseio-te livre depois de cada chuva, pra sentir seus cabelos molhados secarem-se ao toque do calor das minhas mãos. E se isso é amor, eu não sei, eu só sei que quero sempre estar presente no seu olhar e ver-te vendo-me onde quer que eu vá. E se isso é amor, eu não sei, eu só sei que quero sempre estar à frente do meu olhar e ver-me vendo-te onde quer que você vá. Te amo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E o amor é de branca, de vidro, é de azul, é de amarelo, é de lixo, é de vermelho. Amor é levo, gente. Então, vamos seguir a dica do amor e nos destemos dessa aí. Sabe quem tem beijo, tipo, ô, minha filha vai casar com branca, casar com preto. Não adianta, é importante que ela, o ano, seja mais do que essa vez. O resto, quem tira de lixo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. 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 Obrigado.